Olá, caros estudantes, mais uma vez estamos juntos. Eu, o professor Itam, que vocês já reconhecem, já me conhecem. Então, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao processo de aprendizado de vocês. Para mim é um grande prazer estar contribuindo com a evolução de vocês no que diz respeito aos estudos. Vocês já me conhecem, meu nome é professor Itam Leal, sou professor de língua portuguesa. Quanto à minha aparência, eu sou uma pessoa de estatura baixa, afrodescendente, de pele parda, cabelos e barba crespos e um pouco grisalhos. Meus cabelos, mais uma vez, grisalhos, meus olhos castanhos. Estou trajando um guardapó branco sobre uma blusa vinho e estou utilizando óculos com aro preto. Então, hoje a nossa aula, ela tem como assunto, como tema principal, acentuação gráfica, que é um conteúdo, que é um assunto que todo mundo já conhece, não é? Um assunto que, na verdade, o que vai nos levar à perfeição na utilização é a prática. A prática e também é uma certa observação às normas que a gramática impõe, não é? Para que sejam utilizados os acentos gráficos nas palavras. Ok? Então, o que é mesmo e para que serve mesmo a acentuação gráfica ou acentuação tônica? Quando eu falo em acentuação tônica, eu estou falando em sílaba mais forte. Então, quando nós falamos as palavras, pronunciamos as palavras, elas apresentam sílabas tônicas e sílabas átonas. As tônicas nós já sabemos que são as mais fortes. Então, a acentuação tônica, ela serve para representar a entonação da voz. A sílaba tônica, a acentuação tônica, na escrita, vai ser utilizada também para isso, para tentar representar, não é? A tonicidade das palavras no texto escrito. É uma tentativa de representação, porque nunca se... a transposição da escrita, da fala para a escrita, nunca vai ser perfeita. Então, a acentuação gráfica é regida pelas regras da gramática da língua portuguesa e é de uma importância para a produção da escrita, não é? Ao construir qualquer gênero textual, como uma carta pessoal, uma notícia, uma ata de uma reunião e até mesmo um e-mail, certamente utilizaremos palavras que são acentuadas ou não, não é? Então, então, gente, a acentuação tônica é a mesma coisa que sílaba tônica e a acentuação gráfica é o acento gráfico que nós colocamos geralmente em cima da sílaba tônica das palavras. Observe aí as duas palavras do exemplo, professor e escândalo. A sílaba tônica de professor é sor e a sílaba tônica de escândalo é can. Mas percebam que mesmo as duas tendo sílaba tônica, apenas na palavra escândalo, aí aparece o acento gráfico. Nem todas as palavras da língua portuguesa na sua sílaba tônica apresentam o acento gráfico. Ele vai ser determinado pelas normas da gramática, ou seja, o uso do acento gráfico é ditado pelas normas gramaticais. Então, você vai ter que seguir as normas gramaticais para poder colocar adequadamente os acentos gráficos nas palavras da língua portuguesa. Então, acentuação tônica ela também, ou melhor, acentuação gráfica, tanto a gráfica quanto a tônica, mas principalmente a tônica, a gráfica não está ali para decorar, para enfeitar a palavra. Ela tem um efeito de sentido. Então, se a gente muda a sonoridade da sílaba, de uma sílaba para outra, a palavra pode mudar de sentido. Observem os exemplos aí, soco e socó. A escrita é a mesma, mesmo tendo o acento, ali o acento gráfico, mas quando eu falo soco e socó, a sonoridade só muda de sílaba tônica. Então, soco, a sílaba tônica é o S-O e socó é o C-O. Mas percebam que a escrita é a mesma, mas pela mudança de sonoridade e a mudança da sílaba tônica, as palavras mudam de sentido. Então, soco é um golpe dado com a mão fechada e socó é uma ave. Mas também a acentuação gráfica e, ao mesmo tempo, tônica, a tonalidade da palavra pode mudar. Por exemplo, o gênero da palavra. Observe aí, quando eu falo vovó com o aberto, o acento agudo, a palavra é do gênero feminino. Quando eu falo vovô com o fechado, o acento circunflexo, é do gênero masculino. Então, o acento tônico e o acento gráfico também têm a função de dar sentido às palavras. Ok? As palavras grafadas recebem os seguintes acentos nas suas sílabas tônicas, ou seja, em português, os acentos que nós utilizamos para marcar a sílaba tônica, os acentos gráficos que utilizamos para marcar a sílaba tônica, são o agudo, o circunflexo e o acento grave. O acento agudo, então, ele representa um som aberto. Olha aí, totó, café, vatapá, a sonoridade do ó, do é e do ar estão abertas. Já o acento circunflexo, ele serve para marcar uma sonoridade fechada, o som fechado. Olha aí, vovô, o em verde ó é o, infância, você, olha aí também o é em verde é, e o circunflexo tem essa função, fechar a sonoridade das vogais em que ele está colocado. E o acento grave, que ele simplesmente em português serve para marcar ou indicar o uso da crase. Vejam aí no exemplo, vou à casa dos meus pais. Ele é colocado sobre a preposição a, mas isso é um assunto para outra aula, o uso da crase. E o tio, para que serve mesmo o tio, gente? O tio, ele não indica sílaba tônica, ok? O tio, ele indica a nasalização da sonoridade das vogais sobre as quais ele está, ok? Então, por exemplo, se eu digo a, eu não nasalizei, mas se eu digo an, eu nasalizei. Aí eu coloco o acento, ou melhor, eu coloco o tio sobre o a. A mesma coisa com a vogal o e a vogal e. Então, o, o, um, é, em. Para você constatar essa nasalização, é só você falar as vogais abertas e fechadas tapando o nariz. Isso indica o quê? O tio indica que, na prática, parte do ar, na hora de a gente emitir as palavras, sai pelo nariz e parte pela boca, ok? Então, o tio tem essa função. Então, só você tapar o nariz e falar as vogais abertas e as vogais que são anasaladas. Olha, a, an. Perceba que quando você fala an, a região do nariz vibra. Isso é sinal de que houve nasalização e ali se coloca na escrita o tio, ok? Então, percebam que grande parte das palavras em português não leva acento, certo? Mas muitas levam. A maioria não leva acento. Mas observe o texto aí. Então, as palavras, elas são escritas. Muitas com acento, mas na sua maioria não se utiliza o acento gráfico. Lembrando que toda palavra vai ter sua tonicidade em determinadas sílabas. Nas determinadas sílabas, né? Mesmo sem o acento gráfico. O acento gráfico, como eu já disse, é a gramática que vai normatizar, que vai dar a dica, que vai dizer quando você usa. Quanto à localização da sílaba tônica, das palavras em português, nós só temos sílaba tônica nas nossas palavras ou na última sílaba, penúltima sílaba ou antepenúltima sílaba. Não se esqueçam de um detalhe. A contagem das sílabas é realizada de trás para a frente. Quando a sílaba tônica é a última, é chamada, a palavra é chamada oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, a palavra é chamada paroxítona. E quando a sílaba tônica é a penúltima, ou melhor, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, a palavra é chamada de proparoxítona. Ok? Então, muitas dessas palavras levam acento e outras não. E como eu já disse, seguindo a norma das gramáticas, normas gramáticas de acentuação gráfica, nós vamos saber exatamente onde colocar os acentos gráficos nas devidas sílabas tônicas. Observem aí, acentuação das oxítonas. Como eu já falei, a sílaba mais forte, a sílaba tônica das oxítonas, é a última. Quando é que eu acentuo as palavras oxítonas? Quando na sua última sílaba existem as palavras a, as, e, es, o, os. Olha só o exemplo. Sofá, crachás, filé, purê, crochê, jacarés, dominó, cipós, metrô. Então, toda oxítona terminada em A, E e O, no singular ou no plural, é acentuada. Ok? Então, toda oxítona terminada com essas letras, com essas terminações, com essas vogais, é acentuada. Ou então, quando elas terminam no ditongo nasal, em, o, ens. Então, também, toda oxítona terminada por em, o, ens, leva acento. Observem aí. Ninguém, mantém, porém, também, harem, parabéns, armazéns, amém. Então, não esqueçam desses detalhes. Também são acentuadas as oxítonas terminadas em OI, EU e EI, no singular ou no plural. Então, percebam que toda oxítona terminada com essas sílabas, OI, EU e EI, singular ou plural, são acentuadas. Também com relação à acentuação das oxítonas, não é? Nas formas verbais, oxítonas terminadas em A, E e O, tônicos, ligados a formas pronominais em clíticas. Ou seja, quando as formas oxítonas, ou seja, quando as formas oxítonas dos verbos que terminam em A, E e O, são seguidas pelos pronomes. Lô, lá, luz e láis. Aí, eu acentuo. Observem aí. Conservar. Vejam que a sílaba tônica é VÁ, termina com A, e está seguido com L-I-O, que é o pronome. Então, conservá-lo. A mesma coisa, quando a última letra é E-O, vendê-lo. E quando a última letra é O, polos. O polo. Ok? Assim, nós acentuamos as palavras oxítonas, seguindo as devidas regras. Porque, para a acentuação gráfica, as regras da gramática. Mas, para a acentuação tônica, que nós praticamos no uso normal da língua, não precisa seguir regras de gramática. Nós já sabemos, intuitivamente, ao falar, onde ficam as sílabas tônicas. Não é? Mas as sílabas, mas os acentos gráficos sobre as sílabas tônicas, a gente aprende com a gramática. E na prática, também. A acentuação das oxítonas, continuando. As formas verbais terminadas em I, como I-A. Olha aí. Posso I-LO. Substituí-LO. Atraí-LO. Quando é que eu vou acentuar o I nessa circunstância? Quando ele formar a sílaba sozinho. Mais à frente, eu vou explicar mais detalhadamente isso. Então, veja. Se eu separo A-TRA-I, o I fica sozinho. Aí, eu coloco o acento nele e coloco em seguida. Não é o L-O quando isso é um verbo. Ok? Olha aí. A-TRA-I-LO. O I está sozinho, por isso leva acento. Ok? A acentuação das paroxítonas. Então, existem várias formas, várias regras, não é? Para as oxítonas. São as que têm mais maneiras de se acentuar, vamos assim dizer. As paroxítonas são acentuadas quando terminadas em R. Ímpar, cadáver. Ok? Mas não esqueçam de uma coisa. O acento gráfico não vai ficar na sílaba em que está o R, mas sim na penúltima sílaba. Porque a sílaba tônica das paroxítonas são sempre as penúltimas sílabas. Certo? Penúltima sílaba. Não esqueça. Não vá colocar o acento onde tem o R. Senão, você vai errar. A mesma coisa com as outras regrinhas aí das paroxítonas. Terminadas em L. Olha aí. Fóssil. Réptil. Terminadas em N. Pólen. Abdômen. Terminadas em X. Tórax. Fênix. Terminadas em PS. Olha o nome dos músculos. Bíceps. Tríceps. Terminadas em ã. ãs. ão e âns. Órfã. Órfão. Ímã. Não esqueçam que a sílaba mais forte de ímã é o izinho. Órgãos. Soltam. Benção. Então, também são acentuadas as paroxítonas terminadas em O. M. O. N. S. O. M. O. O. S. Álbum. Álbum. Fórum. Fórum. Prótons. Com O. M. Eu só lembro no momento de uma letrinha, de uma palavrinha chamada radon. Se eu não me engano, é um elemento químico. Está na tabela periódica. Terminadas em U. S. Vírus. Humus. Bônus. Terminadas em I ou I. S. É I ou E. I. S. Júri. Íris. Jóquei. Saudáveis. Terminadas em ditongo. Nós já sabemos que ditongo é quando existem duas vogais juntas na mesma sílaba. Olha aí. Itália. Se eu for separar Itália. 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 Não é? Onde é a sílaba mais forte da paroxítona. Itália. Áurea. Memória. Rósel. Veja que todas essas palavras terminam em ditongos. Iá em Itália. Eá em Áurea. Iá em Memória. Iá em Éó em Rósel. Quanto à acentuação das proparoxítonas. Essas são as mais fáceis. Você sabendo exatamente a sílaba tônica, você nunca vai errar porque todas as palavras proparoxítonas levam o acento gráfico. Observe aí. Pânico. Pétala. Espetáculo. Todas as proparoxítonas são acentuadas. É a regra mais fácil para a gente aprender. É só praticar e seguir o que a gramática rege. A acentuação do I e do U quando são hiatos. Quando é que uma vogal é hiato? Quando ela aparece sozinha em uma sílaba, separada de outras letras. Ok? Falando de uma forma mais simplificada, é isso aí. Elas aparecem sozinhas em uma sílaba. Elas formam sílabas sozinhas. Então, acentuam-se o I e o U tônicos quando formam hiato com a vogal anterior. Estando eles sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de S, desde que não sejam seguidos por NH, como é o caso da palavra rainha. O I está sozinho, mas ele segue-se do NH, então não se acentua. Olha os exemplos aí. Saída. Percebam que o I formou sílaba sozinho. Egoísmo. Ele está com Szinho. Saúde. Percebam, então, que o U também se encontra só. Por isso, são acentuados. Observe a sequência. Não se acentuam, portanto, hiatos como os das palavras juiz, porque o I está acompanhado com o Z, não é? Raiz. Ruim. Ca-ir. Percebam que só é acentuado o I e o U quando eles formam sílabas sozinhos. Quando para oxítonas ou quando oxítonas. Nas oxítonas acontece a mesma coisa. Observem aí. Olha. Vejam que o I formou sílaba sozinho lá no final. Mesmo que ele esteja no plural. Açaís. Aí eu acentuo. Gra-ja-U também formou sílaba sozinho. O U ali. E ele estando no plural também será acentuado. Agora perceba quando as vogais I e U vêm acompanhadas, elas não são acentuadas. Tanto nas paroxítonas quanto nas oxítonas. A não ser que tenham o Szinho, viu gente? Não esqueçam disso. Olha aí. Ca-ru-ru. Sá-si. Então não são acentuadas porque estão acompanhadas por outras letras. Essa é a questão. Agora para a gente exercitar o que aprendemos, vamos fazer um pequeno exercício. Observem as palavras que estão no slide, que aparecem na imagem. táxi, ében, látex, régua, caráter, álbum, ônus, ímã, câmara e acarajé. Será que você consegue acertar a colocar os devidos acentos nas suas devidas sílabas tônicas? Eu vou dar um tempozinho aí de uns 30 segundos e vocês tentam responder, ok? Deem uma olhada. Se quiserem anotar no caderno, anotem. Se não der, vocês voltam o vídeo e reveem depois a atividade, ok? Então vejamos, né? Então vocês têm 30 segundinhas. Tchau. E aí Tchau. Vamos lá? Observem aí. Então, é só lembrar das regras da acentuação das paroxítonas, das oxítonas e das proparoxítonas. Se eu for pegar a regra das proparoxítonas, câmera, eu não vou errar a acentuação, não é? Som fechado, an, acento circunflexo, sílaba tônica antepenúltima, não esquecendo que toda palavra proparoxítona é acentuada. A caragé, por que a caragé é acentuada? Essa palavra é acentuada porque ela é oxítona terminada em e. Táxi, paroxítona terminada em i. Éden, paroxítona terminada em n. Látex, paroxítona terminada em x. Régua, paroxítona terminada em pongo. Caráter, terminada em r. Álbum, também paroxítona terminada em m. Homo, paroxítona terminada em u s. E imã, paroxítona terminada em atio, em an. Então, gente, pra vocês saberem direitinho a utilização dos acentos gráficos, é necessário que se saiba qual a sílaba tônica ou o acento tônico da palavra e seguir direitinho as regras da gramática. Como eu já falei, quando nós estamos falando, naturalmente, intuitivamente, nós sabemos onde colocar os acentos tônicos das palavras. Não vamos colocar o acento gráfico porque na fala não tem condição de se colocar acento gráfico, apenas o acento tônico. Mas, na hora da escrita, o acento tônico é necessário. Nós já vimos que o acento tônico, ou melhor, o acento gráfico sobre o acento tônico, o acento gráfico sobre a sílaba tônica é necessário porque ele pode mudar o sentido das palavras. Ele não está ali apenas para enfeitar, mas para ajudar no sentido, na interpretação da leitura também. Ok, gente? Então, por hoje é só isso. Eu quero agradecer a todos mais uma vez pela paciência. Fico muito feliz por estar, mais uma vez, contribuindo com vocês. Um abraço forte e até mais!